Cara, sobre o teu pai, sobre o AVC, foi em 2019 que rolou? Léo, sou ruim de data. Foi antes. Foi antes. Cinco anos. É, cinco anos, tá. Ele acontece no meio do Dois Ar Lindos, não é? Isso. Ele me lançando ali, passando aquele bastão, a gente fazendo um monte de show. Aí, a gente tava vindo pra São Paulo. E aí eu soube do AVC. Um dia antes a gente esteve junto no musical do Cartola, um dia lindo. Ele bem, a gente saiu pra jantar e tal, ele dormiu até cedo. Tava tudo bem. Tava tudo bem, deu o AVC. Caralho. Como acontece com pessoas de todas as religiões, cores, idades, com todos os tipos de hábitos. Teu pai tem quantos anos? Meia, três. Porra, então aconteceu até meio jovem, né? É, meio jovem. É. Assim, um pouco da alimentação ruim, uma vida desregrada atrapalha a recuperação. E o AVC que ele teve, o hemorrágico, ele é muito agressivo na questão motora. Ele é muito forte. A maioria das pessoas vem a óbito. Mas ele tá sendo um vitorioso, cara. Onde tá teu pai? Meu pai tá na casa dele. Na casa até que eu gravei esse álbum Meu Lugar. Porque eu queria tê-lo de alguma forma. Eu queria, pelo menos, cantar olhando pra ele. E a forma de eu cantar olhando, sentindo meu pai ali, esboçando lágrimas, sorriso. Muitas vezes ele me jogou beijo no DVD, riu, às vezes chorou. E a forma de eu tê-lo era gravando em casa. Então eu gravei na casa dele. Já teve bastante evolução, né? Desde quando ele teve o AVC e tal. E tá em uma boa fase agora esse tratamento novo. Através de cannabis. Tratamento novo? É, ele tá fazendo um tratamento com cannabis, com óleo da cannabis. Ah, é verdade. Eu não lembro quem foi que me falou isso. Você saiu já em vários lugares. E isso tá fazendo bem a ele, cara. Caralho, por que ele falou isso? Eu não lembro. É, cara, é verdade. Eu acho que o cara que cuida do teu pai é um cara que entrou em contato com a gente. É o Pabllo. É o Pabllo. É o Pabllo. O parceiro, ele chegou em mim através do Ronaldinho Gaúcho. E temos amigos em comum. Adriano Ribeiro também. E como é que foi aceitar um tratamento como esse totalmente... Só entender o que é o tratamento. É um tratamento feito na base de óleo. Que ajuda, muitas vezes, a esquecer o trauma. Esquecer a dor. E basicamente é isso. Eu não tenho conhecimento técnico pra falar sobre esse tratamento. Mas tá fazendo bem a ele. Ele tá com o sermante mais leve. Ele tá sorrindo mais. Ele tá tendo mais qualidade de vida. E é isso. Pra isso que eu trabalho tanto. Pra isso que a minha mãe trabalha tanto. Pra isso que a gente se esforça. Pra que ele possa ter cada dia mais qualidade de vida. Qualquer coisa que ele possa fazer. Ok. É permissão de Deus. Mas a qualidade de vida é o mais importante. Pra que ele possa... Tá feliz, tá bem, tá aqui. Já que Deus deu a vida a ele dessa forma. Com limitações. Mas se Deus quer que ele esteja entre nós. Que ele tenha qualidade pra viver bem. Pra ser amado. Pra ver o filho aí trabalhando. Pra ver a família prosperando. Ele consegue... Qual o nível de interação que vocês conseguem ter com o Arlindo, cara? Hoje, exemplo... A gente postou um vídeo na rede social dele. Com tecladinho. E ele fazendo alguns movimentos. Um piano no celular. Obviamente ainda não é um movimento... Não tem uma escala harmônica. Ainda não tem... Mas ele tá lúcido. Tá, tem... Então, exemplo. Eu canto um samba pra ele. Se ele não gostar, ele faz uma cara tipo... Que merda, sabe? Quando ele gosta, ele se emociona. Ou ele dá um sorriso. Ele tem expressões. Às vezes ele se expressa mais. Às vezes ele se expressa menos. Mas ele é um cara que... Da forma dele, consegue interagir. Por exemplo, eu pego o meu filho e boto no colo dele. Ele segura o Antônio no colo. Ele dá um beijinho. Ele dá um beijinho no Ridan. Que é o filho da minha irmã. Então, ele tem. Ele tá ali. Ele tá vivo. Ele tá entendendo algumas coisas. Se você pegar a colher e botar na boca, ele abre a boca. Ele mastiga. Então, assim. Ele reage a uma série de estímulos e uma série de situações. Mas muita coisa também. Ele realmente não tem tanta lembrança. Tipo, ainda não reconhece tantas pessoas. Tem vozes que ele... Tipo, eu chego, eu falo, ele já fica todo feliz me procurando. Outras pessoas, ele ficando mais na dele. Vou te fazer uma pergunta difícil, porque eu realmente não sei. Existe chance dele voltar a ser o Arlindo? Existe, porque a gente tá falando do sistema neurológico, né? Então, cada pessoa tem um time de recuperação. A medicina tem avançado muito. Esse tratamento é uma coisa super nova no Brasil. O tratamento de células-tronco pode ser algo que possa ajudar e muito. A gente já li sobre vários casos em outros países, de pessoas 14, 15 anos sem falar e voltar. Então, pode sim. Só depende do sistema neurológico dele e de tudo que a gente puder viabilizar e trazer pra que ele possa ir melhorando a qualidade de vida. Através da melhora da qualidade de vida que ele vai voltando a ser um pouco mais... Ativo. Mas ele tá num estágio que se você sentar do lado dele e falar com ele, ele entende tudo. Ele vai te olhar. Se eu for pro outro lado da cama e falar do outro lado, ele vai me acompanhando com o olhar. Ele mexe a boca, ele emite som. A gente ainda não tá conseguindo entender o que ele tá dizendo, mas aí tem um tratamento... Nossa, foi muito grave, então. Foi muito grave. Com a fonoaudióloga e tal, e vai fazendo ele repetir sons. Já tá começando a repetir alguns. Então, palavras... Tipo, vogais. Ah, é. E isso a gente vai estimulando. É, cara. Tipo, mexer os dedos naquele teclado ali e você botar na mão dele e falar, toca. Ele tocar, para. Ele para, toca. Isso, para a gente, é algo, assim, maravilhoso. Ele sentir do nada agora a dormência nas pernas. Pô, é incrível. A gente não poderia imaginar que ele poderia sentir, sabe, reclamar de dor, falar, ah, e apontar aonde exatamente tá doendo. Sabe, são vitórias, cara. Por mais que seja uma dor, né, por mais que seja uma coisa que ele... Mas ele tá ali, ele tá vivo e tá apontando pra onde tá doendo. Consegue interagir. É, consegue interagir de forma mínima. Consegue segurar uma criança. Consegue. Consegue comemorar o gol do Gabigol. Quando o Gabigol fechou o bracinho assim, ó. Vai, vai. Muito foda, muito foda. Eu ainda tava feliz, hein, campeão da Libertadores. Pô, inclusive, se ele fosse o Vasco, ele não ia poder comemorar muita coisa. É, não dá, né. Ainda bem que ele escolheu o século. Ainda bem que ele escolheu o século. E me botou o Flamengo também, né, graças a Deus. Cara, é emocionante. Maneiro mesmo saber que tá havendo esse tipo de evolução, assim, pro Arlindo. Porque, cara, quando aconteceu isso com o Arlindo, nossa, eu acho que grande parte do país ficou impactada de verdade, sabe, cara? Cara, o Sama ficou capenga, cara. Ficou capenga.